Aqui é uma escola, aqui é uma escola pessoal, aqui é uma escola pessoal, aqui é uma faculdade, Aqui é o sétimo. Aqui é o sétimo. Essa é uma varinha de canto. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco de canto. Eu vou fazer um pouco de canto. Menor do sur. Aqui é o sétimo. Nossa! Sétimo, velho! Aqui tem muitas cifras. Trovocã. Trovocã. Aqui é o sétimo. Já garei no sétimo. Olha o seu fogão lá. Olha o seu fogão lá. Mas já garei naquela oficina azul. Olha aqui, a gente recebeu. Aqui é o sétimo. Ali eu disse muito. Ali eu disse muito. Aqui é um cadu. Meu cartão de memória acendeu. Ali acendeu. Aqui é o mais difícil. Essa é a outra da casa. A garrafa. É a minha casa. Mas é a outra coisa. A verão com as dificuldades. Mais um instante de camando. Um instante de camando. A gentelyam. Um instante de camando.